Olá, amigo YouTube! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no Nintendo Dreaming. Eu sou o Maui Jr. Esse é o nosso quinto vídeo de gameplay de Donkey Kong Country 3. A gente vai para o penúltimo mundo agora, se eu não me engano acho que é o penúltimo mundo. Mas antes a gente vai precisar dar um upgrade na nossa embarcação. Até agora 100% os quatro primeiros mundos eu passei 100% pegando os DKs, pegando tudo direitinho. Os bônus. E agora a gente vai ter um upgrade. Agora o Turbo Ski para a gente ir para outras regiões que antes não eram acessíveis. Passar por cima da pedra eu já conseguia. Agora eu consigo passar pelas cachoeiras. Tem que ter distância aqui. Bem, tem um passarinho, mas eu vou deixar com essa do passarinho para o final. Já falei aqui várias vezes. Vamos direto para ir para a outra parte. Opa, aí ó. Pronto. Aqui mais um mundo para a gente passar. Esse aqui é o quinto. Ainda falta outro mundo antes do último. Enfim, eu estou pensando que esse é o penúltimo, mas não é não. Então vamos lá. Olha aí o que eu falei para vocês no vídeo passado. As fases de montanha. Olha que beleza, cara. Essa trilha sonora também é um espetáculo. Olha aí que legal. Não foi feito pelo David Wise, mas... Ih, caramba. Lembrando aqui que eu estou usando o recurso do emulador de voltar sempre que eu morro. Ou quando eu cometo essas gafas aqui. Porque como eu estou procurando bônus, eu vou na doida. E aí eu erro e eu volto lá. Mas o bônus está bem ali, se não me engano. Ó. Opa. Aí, ó. Pronto. E eu achava esses gráficos maravilhosos. Ih, caramba. Não dá acho até hoje. É estiloso. Além desse, falta outro bônus. É, são dois bônus. Aí. Ih, caramba. Perdi o balão, ó. Eu não estou lembrando onde está o outro bônus, mas eu vou lembrar quando eu passar por lá. Eu acho. Hum, aqui é o DK, ó. Ih. Ih, caramba. Esse detalhe é difícil. Ih, caramba. Não dá pra pegar ele por aqui. Eu lembro que eu pegava... Mas acho que tem que estar com o... O Kid Kong. Eu acho que com ela não funciona, não. Hum. Toma. Ah, falta só um bônus agora, ó. Vamos lá. Lindo, lindo, ó. Graficamente, essa fase é linda. Linda de morrer. Não tem nada ali em cima. Ih, caramba. Acabei tirando uma foto sem querer aqui, ó. Vai. É, não tem nada lá. Hum. Não, não, não. Ó, talvez esteja aqui o bônus, ó. É, ó. Aqui. Caramba. Tá bom, então. Até agora, tudo certo. Uou. Uou. Ah, não. Errei. Vou voltar aqui. Desculpa aí, cara. Ih. Uou. 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 Pronto. O conceito dessa fase aqui é bem legal, cara. Bem legal mesmo. Esses carinhas aí que vêm com bomba. São muito legais. Ih. Ih, caramba. Não peguei a letra G. Acho que vou voltar. Tá bem aqui logo, né? Pronto. Aí. Agora. Talvez que o jogo ia ser bom jogar com um emulador desse. Better Toad aqui do Super Nintendo. É um jogo difícil, ó. Tem uma fase lá que é uma desgraça. Desgracenta. Que é aquela fase da serra que você vem num serrote. Aí vem um... Você tem... Na verdade, você tem que fugir de um cara que vem serrrando a fase. É muito difícil essa fase. Muito mesmo. Você tem que dobrar... É... Controlar na direção certa. Na hora certa. Se você mudar a direção do analógico no tempo errado, ele perde velocidade e o carinha atrás com a motosserra. Não é uma motosserra. É uma... É uma serra. Ele mata você. É uma fase num trilho. Aí você vem num trilho. Ah, droga. Vou botar logo daqui. Ih. Mesma burrice, ó. Ou. 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 Ó, aquele junto, né? Vários conceitos que já foram usados. Nas fases. Vários. Carrinho. Esses... Ih, caramba. Esse jacaré aí. Eu acho que tinha um bônus bem ali, ó. Droga. Ih, caramba. O que? Tá pulando alto. Ó, droga. Não tem bônus lá, não. Vou embora, né? Melhor coisa que eu faço. Ow! E... Ow! Ow! Ih, caramba. Ow! Caramba. Muito rápido. Vamos. É aqui o bônus, ó. Aí, ó. Tive que pular na hora certa, mas... Eu tava com os dois, não quis arriscar. Ow! 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 Aê! Pronto. Essas fases de corrida, é bom que elas são muito rápidas. Muito rápidas. Então você não precisa se preocupar com o tempo rapidinho que você chega no final. Ah, ó. Hum... Pronto. Vou lá. Mais uma fase. Vamos pra cá, pra terceira fase. Barrel Drop Bounce. Ih, caramba. Essa fase é bem legal, cara. Bem legal mesmo. Uhum, uhum, uhum. Ela usa um tema... Ih! Mancada, bicho. Ela usa um tema que já foi batido no outro mundo. Aquele mundo da água, lá. Vamos ver se tem um bônus pra cá. Tem, ó. Tem um VK bem ali, ó. Vamos lá. Ah! Poxa, por que que não deu? Caramba, será que tem que pular lá por cima? É, acho que tem que pular lá por cima mesmo. Vamos ver, cara. Oh! É, por aqui mesmo, ó. É, até porque não tinha como, né, pegar o barril lá por baixo. Aí. Pronto. Aí. Fazer o certo, do jeito errado. Ai, 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 ai. Ih, outro bônus bem ali, ó. Pronto. Ih, caramba. Até errado aqui, sem querer. É, assim, é, difícil, viu? Se você pular no timing errado, você perde quando a banana cai muito pra cima ou quando ela cai muito pra baixo. Ó. Ó. Ih, caramba. E pronto, aí. Vamos lá. Oh, oh, oh. Ó, já peguei um bônus e o DK. Só que tá faltando outro bônus. Hum. Opa, 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 ó. Ó, continue, point, bem aqui. Hum. Opa, pode ter um... Bônus bem aqui, ó. Não, não tem, não. Hum, hum. Hum, hum. Opa, essa parte vai ser legal. Tem um pouquinho de timing. Aí. Aí. E aí eu tô com medo de pular ali, não tem nada. Eu acho que não tem nada ali, não. Tá faltando só mais um bônus, então. Hum, alguma coisa ali, ó. Hum. 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 Tem alguma coisa ali, ó. Não sei o que é. Mas acho que não dá pra pegar por aqui, não. Ah, o bônus tá aqui, ó. Então lá não tem nada, cara. Lá não tem nada. Vamos lá. Vamos lá. Opa, 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 opa. Aí, ó. Outra ideia legal, conceitual, essa de cair barrigo. E você tem que pular na hora certa. Essa é bem, bem criativa, essa fase, cara. Muito bem bolada. Hum. 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 E aí, agora pronto, ó. Opa. Ih, caramba. É real time. Aí. Agora é só chegar no final, ó. Aí, ó. Hum. Caramba. Vamos lá. Uou. Opa. Ih. Caramba, eu fui rir, olha. Vem. Vem. E vou lá. Mais uma fase. Vamos pra próxima aí. Você vê que você tem sempre uma ideia nova. Criativa. Ó, essa fase aqui é muito legal, cara. Se for a que eu tô pensando, acho que é, ó. Esse conceito aqui é muito original, cara. Muito original mesmo. Que é o seguinte, ó. Ser perseguido por uma mira. Aqui, ó. Muito legal isso, cara. Muito bacana, cara. Opa. Aí, ó. Não pode ficar parado. O segredo é você ficar o tempo todo em movimento, ó. Eita, aqui o primeiro bônus. Caramba, esse é fácil, cara. É, pronto. Já foi. Pescoço. Quase Bora Uou Tá vendo se tinha nada pra ali Tá vendo se tinha nada pra ali Caramba, eu não sei cadê o outro bônus Eu sei que se eu passar perto Eu lembro Igual do Kong 2 lá Quase Quase que eu morro Ih, ali embaixo tem uma vida, eu acho Não preciso de vida, cara Não preciso de vida Eu preciso passar de fase Ei Ih, caramba Geralmente quando tem essas divisões assim Quer dizer que tem um bônus Alguma coisa Ih Caramba, olha A mira Matou a abelha Nem sabia que dava pra fazer isso A mira matou a abelha Ai Vamos lá Ih, olha que legal Eu sou a mira agora Aí, olha Aí, olha Ah, cara Muito da hora, cara Muito legal mesmo Você pensa que não Mas isso aqui Na década de 90 Era uma coisa muito revolucionária, cara Você vê O jogo tá Tem profundidade, bicho Ó Toma Então pra aquela época Isso aqui era uma coisa realmente impressionante É uma ideia nova, né Cadê? Opa Aí, olha Eu já tô com quase 50 bônus Deixa eu só ver aqui Ah, não Não vou ver nada Queria ver se fui eu que matei essa abelha É, não fui eu não Ela não morre Bom Tá faltando o que, né Tá faltando só o O DK Tá Hum, ó Tava escondido Vocês viram aí? Ó O DK Deve ser no final, né Porque eu tô com a Com a Aranha O tempo todo Até agora Como é que eu vou Jogar barril Opa Hahahaha Aí, está aqui o Dekal. Pronto. Toma. Aí, pronto. Mais uma fase detonada. Destroçada. 100%. Eu acho que esse é o penúltimo. Tem um bônus bem ali. Uou. Vamos lá. Ih, caramba. Essa ideia do pinguim vindo dentro de uma progressão lateral foi usada lá no Mario. No Mario Bros U. Eu acho que foi usada nos Mario Bros antes. Mas... Aí, foi daí que tiraram essa ideia. Pinguim. Ó. Inclusive, dá para fazer isso aqui lá no Mario. Ó. Opa. Caramba. Olha o atraso do cenário. Muito legal, cara. Putz. Oh. Ó. 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 Vai. Pronto. Já peguei um DK e um bônus. Falta só outro bônus, né? Bomba. Pronto. Ih. Eita. Ela corre mais rápido que o pinguim, ó. Uhum. Ai. Ah. Tá aqui o bônus, ó. Vamos lá. Vamos lá. Pronto. Aí, ó. Eita. Pronto. Aí. Última fase é essa. Agora é o chefão, olha. O chefão daqui é bem legal, cara. Bem feito. Bem bacana mesmo. Tem um passarinho aqui também escondido. Bem ali. Toma. Ih, caramba. Olha aí. Muito bem bolado, cara, esse chefe. Muito bem bolado mesmo. Uhum. 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 Ih. Bomba. Ih. Caramba. Ih. Pronto. Ae. Ha, 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 ha. Graças à ajuda. O nosso querido emulador. Ha, 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 ha. Graças à ajuda. Acertei, ó. A gente consegue passar mais rápido. Uhum. 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 Caramba. Uhum. Pronto. Ah, e trapaça. É, trapaça. Mas já joguei esse jogo tantas vezes. Tantas vezes diferente. E outro, eu tô gravando gameplay, então eu tenho que ser respeitoso com o tempo de vocês, que já é precioso. Então você imagina eu morrer e voltar tudo do começo. Bom, então é isso, amiguinhos. Muito obrigado pela presença. Nesse vídeo aqui, não esquece de dar um like. E até o próximo vídeo, a gente vai pro mundo Razor Ridge, tá bom? Muito obrigado a todos que participaram até aqui. Com Deus, até a próxima aí. Tchau. Tchau.